Olha, susto também é em Samambaia. Uma Kombi pegou fogo na hora que estava abastecendo, vai vendo. E na hora que esse incêndio começou, tinham 11 pessoas dentro do veículo. As imagens foram divulgadas agora, mas o caso aconteceu no domingo em Samambaia. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que o correto é toda vez que você para para abastecer, você descer do carro? Ninguém faz isso, né? Mas o certo é esse. Vamos acompanhar a reportagem. Era para ser só mais um abastecimento comum, mas essa Kombi que aparece nas imagens pegou fogo em um posto de gasolina em Samambaia. No carro tinha 10 pessoas, 5 adultos e 5 crianças. Neste vídeo, dá para ver o desespero dos passageiros na hora do incêndio. Quem dirigia a Kombi ainda não acredita que escapou das chamas. Quando nós paramos, o frentista estava abastecendo e ele falou, está pegando fogo. Quando ele falou, está pegando fogo, nós desesperadamente já corremos e abrimos a porta para que as crianças e todo mundo que estava dentro da Kombi saísse. Aí na hora, a nossa preocupação era do posto explodir. Então nós falamos para eles, vai para bem longe. Tanto que você pode ver na imagem que todo mundo sai, só fica eu, mas eu estava tentando tirar o lacre do extintor para ajudar o frentista que estava com outro extintor. Aí dali veio outro frentista, já rapidamente tirou o lacre lá de outro extintor que tinha e também começou a apagar o fogo. Aí naquele desespero do posto pegar fogo, as pessoas que estavam do lado, do bar do lado, também já vieram com os extintores e já começaram a apagar. A Kombi, batizada como Charlotte, está com Rafael há seis anos. Mas antes do incêndio, ela nunca tinha apresentado nenhum problema grave. Trabalhávamos com ela, toda semana nós andamos com ela normalmente, então foi tipo sem nós esperar mesmo. Quem também estava na Charlotte na hora do incêndio era a Nayane. É que a Kombi é de um projeto social de Samambaia que a professora faz parte. Eram crianças, eram nós e o pensamento é só fugir do fogo. Alívio, não existe outra palavra. Alívio. Eu acho que até depois, quando o fogo apagou, que a gente olhou para trás e viu os meninos todos, todos acuadinhos lá no canto, bem longe. E olhar para todos eles e saber que todos nós saímos com vida não tem preço. Foi graças à ação rápida dos funcionários do posto que ninguém ficou ferido. Foram eles que avisaram o motorista que a Kombi estava pegando fogo e chamaram os bombeiros. O frentista que abasteceu a Kombi foi o Paulo. Ele disse que nunca tinha visto algo parecido no trabalho dele. Nunca tinha passado por uma situação dessa em toda a minha vida. Foi a primeira vez mesmo que aconteceu. E qual foi o sentimento na hora? Ah, fiquei apavorado, né? Mas eu só corri para apagar, tentar apagar só. Era a minha única reação foi essa. Apesar do fogo, o Rafael ainda não conseguiu recuperar a Kombi, mas vai ter de trocar o motor. Vai ter que ser praticamente um... refazer o motor todo, refazer todo o chicote elétrico, refazer praticamente tudo. Então nós já sabemos na média aí, nós vamos gastar para mais de 5 mil reais, mas nós estamos aguardando também eles abrirem peça por peça e ver o que pode ser recuperado e o que não pode ser recuperado. É, gente, refazer o motor não é barato não. Quem já perdeu o motor de carro porque não trocou óleo, já na juventude, já passei por isso. Sabe que é caro? Então, por favor, se a gente puder ajudar... A gente viu na reportagem que a Kombi faz parte de um projeto social, né? Um projeto social que ajuda muitas famílias em Samambaia, são os filhos de Samambaia. Agora, sem a Charlotte, como a Kombi é chamada, as pessoas que dependem dela para receber comida, por exemplo, podem ficar com fome. Então, veja que a Inayane e o Rafael falam sobre isso. Olha aí. Essa Kombi, ela alimenta mais de mil famílias dentro da cidade de Samambaia. Hoje nós entregamos 3 toneladas de hortifruti dentro da cidade de Samambaia, semanalmente. Então, assim, hoje ela é nossos braços, nossas pernas, porque, assim, sem ela, hoje vai ser muito difícil nós continuarmos com esse trabalho. Porque, assim, nós não temos outro transporte a qual nós podemos trazer as verduras até as famílias a qual são atendidas pelo Instituto. Então, hoje ela é praticamente o braço e a perna do Instituto nesse trabalho, que é o chamado Dignidade à Mesa, aonde nós levamos o alimento às famílias que precisam, famílias carentes da cidade de Samambaia. A Charlotte, assim, apelidada pela tia Magda, ela tem fundamental importância dentro do Instituto, porque é o único meio de transporte que o Instituto tem. Ela que carrega todas as doações, que nos ajuda a alimentar vidas, alimentar famílias. Então, é o único meio de transporte que nós temos. E estar sem ela é um prejuízo muito grande para o Instituto. É pensar que famílias vão estar sem o abastecimento que sempre tem ao longo de todos esses anos. Então, quem ajudar na recuperação da Charlotte vai estar ajudando mais de mil famílias, né? Se você puder ajudar, é só ligar para o número que está aí o tempo inteiro na nossa tela. É o 986-547724. Vou repetir de novo para memorizar. 986-547724. Você também pode procurar a página do Instituto Filhos de Samambaia nas redes sociais e entrar em contato com os administradores. E assim você pode ajudar a Charlotte, toda essa turminha que depende dessa Kombi.